Como é gostoso cair com o samba, o samba Samba, você também pode ir pro samba Samba, bola na palma da mão na roda Samba, venha comigo o samba A lua ilumina o vejo, convidando o bate-teiro Andou de beira, passou de anda até o sol raiar Ao som do cavaquinho, violando, repiquindo, cantando O banho do pandeiro, pro samba hoje eu vou me acabar Bebendo uma cerveja vendelada, daquela paqueirada De um suco rapaziada, na loura pretinha, na morena Na crescinha, no tisane, na bondinha, na mulata Pode até chupê, venha lampejada, hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Na loura, pretinha, morena, mulata Agora até chupê, venha lampejada, hoje eu vou pagodear Na loura, pretinha, mais gostoso cair com o samba Samba, o samba, você também pode ir pro samba Vem na palma, vai, mão é na palma da mão na roda Samba, vem na palma, vai, mão é na palma, vai, mão é na roda Samba, venha comigo, samba, segura no pagode No morro o capaco, chora pra valer É lá que o pagode morra E vai até o amanhecer, mas quem tá em baixo quer subir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece pode ver Lá no morro o pagode é pra valer No Morro Cavaco chora pra valer É lá que o pagode mora e vai até o amanhecer Mas quem tá embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar pra quem não conhece pode ser Lá no Morro Cavaco é pra valer Lá no alto se tem a tradição Mas por isso brilho e poesia Quem vive lá, sobrevive de ilusão Ser pior de iluminar Percebe o espirazão No Morro Cavaco chora É lá que o pagode mora e vai até o amanhecer Mas quem tá embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar pra quem não conhece pode ser Lá no Morro Cavaco é pra valer Sei que o seu não é de primeira, não importa a segunda Chega brinco, chega jovem Todo dia vai se situar E a mulata mais faceira Percebe o espirazão No Morro Cavaco chora pra valer É lá que o pagode mora e vai até o amanhecer Mas quem tá embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar pra quem não conhece pode ser Lá no Morro Cavaco é pra valer 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 O nosso futuro, em cima do muro não dá pra gritar Eu te quero de cedo, de cedo, de carro e portato E eu não desejo você ao meu lado Mas eu vim agora, não fiquei a chorar Já fui um dia, eu fico minha E vem a noite E já é dois Eu me encontro na conha, na despedida Ela se põe a chorar Abre a roda que o pacote agora vai perder Se você me escutar, não vai defender E chamar um minutinho que você vai ver E o samba de pertinho só vai enlouquecer Abre a roda que o pacote agora vai perder Se você me escutar, não vai defender E chamar um minutinho que você vai ver E o samba de pertinho só vai enlouquecer Abre a roda que o pacote agora vai perder Abre a roda que o pacote agora vai perder Abre a roda que o pacote agora vai perder Se você me escutar, não vai defender E chamar um minutinho que você vai ver Salma aí, Atriz, salma aí, salma aí, salma aí Meu coração, tuas paixões não tem jeito Mas eu sou bem Muito obrigado por agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por esse carinho, um beijo, bom com Deus E vai ter outra oportunidade desse encontro maravilhoso Hoje foi nota 10, vocês participaram, eu agradeço muito de coração, tá? Muito obrigado Só dentro dos corações do meu peito Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Muito obrigado, gente Obrigado Tchau Vou roubar meu emprego não Só tem esse, hein Eu vou perguntar Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo E você aí Tão infeliz Tô tão sozinho Sem ter caminho Pra onde ir? Se você é perdida Se você é perdida Sem ter na vida Quem não ganha nenhuma Brilgou comigo Tanto castigo e dor Será que nos sobrou um pouquinho de amor? De amor? De amor 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 Será que nos sobrou um pouquinho de amor? De amor De amor Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance De amor De amor De amor De amor Nosso amor Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Eu vou perguntar Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo E você aí Então, mulher Tô tão sozinho Sem ter caminho Pra onde ir? Se você é perdida E faz Em segredo Nem isso eu ganho Brilgou comigo Nem isso Tanto castigo e dor Será que nos sobrou um pouquinho de amor? De amor Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Oh, calor Oh, calor Oh, calor Oh, calor Se é tão bom sorrir O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi perder meu amor? O meu corpo tatuado em mim Minha boca me deixando assim E sentindo o gosto de maçã do amor Ah, quando eu queria te encontrar Vai conversar com tudo eu querer Te dar de vez no meu coração Sinto tanto do lado Volta, volta Tá difícil Sem você Ah, eu não consigo te esperar Vou de medo de te perder Naquela pista de pressa Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Eu anotei na minha agenda E faz O que foi e me esqueci Deu nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Tua boca me deixando assim E sentindo o gosto de maçã do amor Vai, Leandro, vai Ah, quando eu queria te encontrar Vai conversar com tudo eu querer Te dar de vez no meu coração Sinto tanto do lado Volta, volta Tá difícil Sem você Ah, eu não consigo te esperar Vou de medo de te perder Naquela pista de pressa Muito mais que eternidade Universo de saudade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, quando eu queria te encontrar Vai conversar com tudo eu querer Te dar de vez no meu coração Sinto tanto do lado Volta, volta Tá difícil Sem você Beleza Beleza Amor Tomei coragem pra ficar Sozinho Tomei coragem Amor 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 Se você pensa que não é só Amor Amor Mas não quer se entregar Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor, se você pensa que não há saída Amor, não acredito nessa despedida Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor, se você pensa que não há saída Amor, não acredito nessa despedida Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, sobre ele é de novo Amor, se você pensa que não há saída Amor, não acredito nessa despedida Te ama demais só me fez mal Só me fez sofrer, te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer, pra te ver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri de mal, mas aprendi Que o meu é, não foi me dar demais assim De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Você vai mudar, vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender do amor Ser feliz de novo Pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender do amor Ser feliz de novo Se eu engano, te amar demais Só me fez mal Só me fez sofrer, te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer, pra te ver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri de mal, mas aprendi E o meu é, não foi me dar demais assim De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Você vai voltar, vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender do amor Ser feliz de novo E o meu é, não foi me procurar Você vai voltar, vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar, pra aprender do amor Ser feliz de novo Ser feliz de novo Se eu engano Se a gente só turbia, não é mole Sei nem que tom é aquilo Raça é o povo brasileiro Esse é o canto da razão Vem molejar no terreiro Sem compromisso e sensação Vem para o fundo de quem tá Dançar o cate em guelê Vem ser um baçoto, menina E gritou de eu quero ver E, 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 E gritou de eu quero ver E, 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 oh Samba solto é com vocês Raça é o povo brasileiro E, 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 e Vem, samba solto, meninas E gritou de eu quero ver E, 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 e E gritou de eu quero ver Revelação eu quero ver, o samba sempre fascina, faz quem não gosta sambar A magia do samba quer ver, algo mais já está pra chegar O samba não tem preconceito, é o mais popular A malícia do som é nas rochas, cai no samba quem sabe o samba Ah, 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 samba aqui, samba lá, cai no samba quem sabe o samba Samba aqui, samba lá, samba até ioiô de aia Samba aqui, samba lá, cai no samba quem sabe o samba Samba aqui, samba lá, samba até ioiô de aia Raça é o povo brasileiro, esse é o canto da razão Vem molejar no terreiro, sem compromisso e sensação Vem para o fundo de quintal, dançar o bate em que lê Vem samba solto menina, negrito de um... E aí você? O samba solto fascina, faz quem não gosta sambar A magia do samba quer ver, algo mais já está pra chegar O samba não tem preconceito, é o mais popular A malícia do samba é nas rochas, cai no samba quem sabe o samba Samba aqui, samba lá, cai no samba quem sabe o samba Samba aqui, samba lá, samba até ioiô de aia Samba aqui, samba lá, cai no samba quem sabe o samba Samba aqui, samba lá, samba até o samba Samba aqui, samba lá Samba aqui, samba lá E o samba não pode parar Samba aqui, samba lá Cai no samba, quem sabe o samba Samba aqui, samba lá Samba até ioiô de iaia Samba aqui, samba lá Cai no samba, quem sabe o samba Samba aqui, samba lá Samba até ioiô de iaia Quando acabou nosso romance, o meu mundo desabou A solidão me abrigou, sofri sem você Sei que não quis dizer adeus Eu juro o seu olhar que está infeliz E tenta disfarçar, só vai se magoar Ouça meu bem, não deixe a chama da paixão se apagar E o nosso bem, esqueça tudo que passou Eu sei que não é o fim do seu como me chama Escute a voz do seu coração A voz da razão, você me vê Sem teu amor, sem teu abraço, só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Chega de sofrer Orgulho não me leva, nada pode crer Eu sei viver Sem teu amor, sem teu abraço, só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Já tá De sofrer O orgulho não nos leva, nada pode crer Quando acabou Nosso romance, o meu mundo desabou A solidão Me abrigou sobre ser você Sei que não quis Dizer adeus Eu juro o seu olhar Que está infeliz E tenta disfarçar E tenta disfarçar Só paz se magoar Ouça meu bem Não deixa a chama da paixão se apagar Do nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não É o fim Seu corpo me chama E escute a voz Do seu coração A voz da ação Não se me vê Sem teu amor, sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer De me dar de sofrer O orgulho não nos leva Nada pode crer Não se me vê Sem teu amor, sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Chegar de sofrer O orgulho não nos leva Nada pode crer Sem teu amor, sem teu abraço Eu abraço só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Chegar de sofrer O orgulho não nos leva Nada pode crer Eu sei viver Sem teu amor, sem teu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado, por sempre custar Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Filma Chegar de sofrer O orgulho não nos leva Nada pode crer Essa é uma música de minha autoria É o bicho Agora eu vou cantar A próxima Já tá no segundo O próximo disco dos morenos De Mauro Júnior Xande de Pilares Você não quer me dar bola Fiz de tudo pra te conquistar Desde os tempos de escola Que eu não vejo a hora De poder me dar De poder me dar Alô DJ Você sabe que eu te quero Faixa-me pra me provocar Deixa eu provar o seu beijo Em meu sonho Vamos cantar Te desejo Mas não posso te tocar Estou vivendo tão sozinho Meu amor Necessito de carinho Meu amor Só o calor do teu corpo Pra aquecer O meu prazer É uma chance Pro meu coração Eu te quero Quando é paixão Não suporto Mas a solidão Deu uma chance Pro meu coração Eu te quero Tanto é paixão Não suporto Mas a solidão Você não quer me dar bola Fiz de tudo Pra te conquistar Desde os tempos de escola Que eu não vejo a hora De poder me dar Você sabe que eu te quero Faixa-me pra me provocar Deixa eu provar o seu beijo Em meu sonho Eu te desejo Mas não posso te tocar Estou vivendo tão sozinho Meu amor Meu amor Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Sua paixão Eu te desejo Nosso amor Nada de pensar Guardado em mim O meu coração Eu te desejo 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 Nesse amor Nesse amor Nesse amor Nesse amor Te querer Eu não quero de novo Te Tá bonito Canta de novo Show de bola Colocinho de segredo Vamos cantar Meu amor Meu amor é um vício Meu amor é um vício De querer Meu amor é um vício De querer Mas é muito sincero Obrigado gente Eu não quero de novo Te Daniel do violão Outra musiquinha legal Que eu gosto muito também Só pra quem tá amando Pra quem tá dançando juntinho Vamos nessa Alô Zé Grande abraço Deixar Deixar A expressão A expressão mais sincera Assim Vim pra provar Que o amor Quando é curto Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem Vence o mal Deixa a chuva cair Que bom tempo pode vir Quando o amor decidir Mudar o visual Nascendo a paz do sol Que importa Se o tempo Lá fora faz mal Que importa Lá fora faz mal Se a Canta Lamas nas ruas E o céu É deserto Sem brilho De lua Se o clarão Da luz Não tem olhar Vem me guiar Conduz Meus passos Por onde quer que eu passe Veja O olhar De quem ama Não reflete um drama Não A expressão mais sincera Assim Vim pra provar Que o amor Quando é curto Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem Vence o mal Deixa a chuva cair Que bom tempo Adivinha Quando o amor decidir Mudar o visual Nascendo a paz do sol Que importa Que importa Que uma só voz Canta É Vai Tantas Lamas E o céu Se o clarão Da luz Conduz Por onde quer que eu vá Segura na cadência Tá bonito Eu sou de bola Essa roda de samba É a coisa mais linda Que a gente tem Aqui E hoje então Tá lotado Maravilhoso Tá bonito Outra musiquinha Que eu gosto muito A gente Do Quinto Segredo Também se amarra Vamos fazer pra vocês Leozinho Leozinho do cavaco Preguinho do pandeiro Vai preguinho Vi tanta areia Andei Na lua cheia Eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso Eu vi Vestido de Siti Na mão direita Vozes Vou levar Olha a lua Massa Se derramar A lua descansa Meu caminhar Deu olhar Inferta Se fez feliz Lembrando a sereta Que um dia eu fiz E aí? Já me fiz A guerra Por não saber Que essa pode ser Da meu bem querer E jamais Defina meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Roder de roda andei Dança da moda Eu sei Cansei de ser Sozinho Desce cantado Sei Seu namorado É rei Na lenda dos caminhos Onde andei No passo da estrada Só passo andar Tenho meu amor Pra me acompanhar Vinte anos de léguas Cantando eu vi Tomou o passo Végua Só mesmo assim Já me fiz a guerra Por não saber Que essa pode ser Da meu bem querer E jamais Termina meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Me leva amor Por onde for Quero ser seu pai Coisa linda Coisa mais linda Do mundo A nossa roda de samba Tá show de bola Valeu? Quintos segredos Quintos segredos Quintos segredos Vamo no pagode Segura meu cavatinho Pra ficar legal Clima meio diferente É Dá pra aquela rapaziada Que mora numa comunidade Carente A gente também Gosta muito Nosso povo Vou começar Pra ficar legal Meu nome é favela Sou E aí Becos e vielas, hoje eu canto e canto Humildade, gente simples de primeira Salve, viela, meu nome é favela, meu nome é favela Becos e vielas, hoje eu canto e canto Humildade, gente simples de primeira Eu sempre fui assim mesmo, me jogando no coração Eu sempre fui assim mesmo, vai ser o fiel que não deixa na mão É meu jeito de ser, falar com geral e ir a qualquer lugar Tô normal de viver, tomando cerveja, calçando chinelo no bar Não dá pra evitar um bate-papo e comar quando sai pra comprar o pão Tô normal de futebol, o que tá rolando de novo na televisão Submo abandonado, com muito orgulho Mostra o meu sorriso, esse clima de subú Eu gosto de fritada, jogar uma pelada, domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha esticada, não posso passando o serol Tanta parte do alto, um pouco no asfalto, sem discriminação Meu nome é favela Sou do gueto do morro, a minha raiz Becos e vielas, hoje eu canto e canto Mas agora é feliz, de humildade E da beira, bem simples, de primeira Salve ela, meu nome é favela, meu nome é favela Sou do gueto do morro, a minha raiz Becos e vielas, hoje eu canto e canto Mas agora é feliz, de humildade Vamos ver se a galera sabe cantar com a gente Tá rolando um pouco na televisão Suburbano com muito orgulho Contra o meu sorriso, esse clima de subú Eu gosto de fritada, jogar uma pelada, domingo de sol E fazer o que? Show de bola, show de bola Vocês cantam tudo, hein? No morro mais falso Vem no refrão com a gente pra ficar legal Canta o refrão então Meu nome é Nossa senhora De novo, canta aí Meu nome é favela Becos e vielas Salve ela, meu nome é favela Meu nome é favela Do povo do verbo, a minha raiz Becos e vielas, hoje eu canto e canto Mas agora é feliz De humildade verdadeira Gente simples, de primeira Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão Vocês tiraram onda e cantaram tudo? Show de bola! Vamos nessa, mais música! Quem é você Pra mudar assim o coração De quem me deu Enganando sempre a paixão De onde vem Este sentimento sedutor Que não tem ninguém Conta pra mim O segredo deste amor Quem é você Que fez logo eu me apaixonar Imaginei Uma nuvem a passar Passar, passar, passar Quem é você Que me transformou Por uma esposa Alô, Jaiô Você desistiu Canta, meu povo Quem é você Quem é você Quem é você Quem é você Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado Eu nunca fui apaixonado por ninguém Eu nunca fui apaixonado por ninguém Eu nunca fui apaixonado por ninguém Se eu não me apaixonado por ninguém desejo, mas não perco a minha esperança, pois minha alma quer voltar, quando o coração balança, dá pra segurar, você chega assim, vem de uma criança triste a chorar, me pedindo coro louca pra ficar aqui, na sua cabeça, o nosso mundo e eu, de braços também trouxeram seu grito e eu, de olhos fechados pra fazer amor, aqui, na sua cabeça, e outra vez eu sonho, com saudades de você, nosso barco está do jeito, você deixou, nosso acerto sobre a cama, porém só se deu seu cheio, sua imagem na varanda, só componde o meu desejo, mas não perco a minha esperança, pois minha alma quer voltar, quando o coração balança, você chega assim, vem de uma criança triste a chorar, você chega assim, vem de uma criança triste a chorar, me pedindo coro louca pra ficar aqui, na sua cabeça, o nosso mundo e eu, de uma criança triste a chorar, me pedindo coro louca pra ficar aqui, na sua cabeça, de braços abertos, sou seu regredor, tirando os fechados pra fazer amor, aqui, na sua cabeça, e outra vez eu choro, eu choro bem lembrado hein, porra, bem lembrado como se mora o pagode chegando, chegando, chegando do jeito que a gente aprendeu alô buraco quente, esse é pra vocês no morro o cabaco chora é lá que o pagode mora, vai pra quem não conhece o pagode, pra quem não conhece o pagode é pra valer no morro no morro o cabaco chora pra valer é lá que o pagode mora e vai até o agente quem sai embaixo o pagode e me de cima a cantigar pra quem não conhece o pagode lá no morro o pagode é pra valer deixa comigo lá não autocentei a tradição dá mais por isso que me poesia vem me velar sobrevive de ilusão sempre é iluminado pela sua inspiração socorro o bom cabaco chora pra valer é lá que o pagode mora e vai até o amanhecer e sai embaixo o que eu cheguei e me de cima a cantigar eu vou dizer lá no morro o pagode é pra valer sempre o samba é de primeira não importa a segunda chega a vida, chega a jovem todos e vai se separar e a lula tá mais parceira sempre se vai se plantar morro, morro, morro o bom cabaco chora pra valer é lá que o pagode mora e vai até o amanhecer e sai embaixo o que eu cheguei e me de cima a cantigar eu vou dizer lá no morro o pagode é pra valer lá no morro o pagode é pra valer oh , lá no morro o pagode é pra valer lá no morro o pagode é pra valer lá noch picture é contigo KIRO Já foi o dia, eu preciso me arrumar, é a noite, com a viola final, já foi o dia da arte, ela se põe, eu vou depois de quem quer ouvir, vamos lá. Já foi o dia, eu preciso me arrumar, é a noite, com a viola final, já foi o dia da arte, ela se põe, eu vou depois de quem quer ouvir, vamos lá. Hoje eu canto, estamos em causa da felicidade, ser mais seguro no nosso truco, em cima do furo, na vó, eu vou depois de quem quer ouvir, eu vou depois de quem quer ouvir, eu vou depois de quem quer ouvir, vou depois de quem quer ouvir, vamos lá. Acabou o Tim 과yl, mas eu vou para o Sambá-Rodá, vou para o Ró de Sambá-Gantar, e já tenho a minha hora, eu preciso ir embora, não posso ficar. Mas eu vou para o Sambá-Rodá, vou para o Ró de Sambá-Gantar, e já tenho a minha hora, eu preciso ir embora, não pode ficar. Já foi dia, eu preciso me arrumar É a noite linda 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 Hoje eu tenho que cantar um pouquinho, porque tem bastante atração, as atrações que estão aqui hoje. Peraí, eu? Sou eu mesmo? Ah, tá bom. Eu vou cantar uma música aqui a pedido do meu amigo, que foi, querido? Eu quero agradecer mais uma quarta-feira que eu tô aqui e vocês estão colaborando pra que seja sempre um sucesso. Já falei, quando vocês pararem de vir aqui, eu também paro, tá bom? Então eu dependo de vocês. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui abrindo a nossa festa. Como sempre. Hoje tá cheio de atrações aqui, vocês sabem aqui, loucura, sociedade, boca louca, e a galera vai cantar bastante pra vocês. Eu quero fazer uma música. Toca essa música pro cara, senão depois ele vai falar pra mim? Ele é o dono da casa. Eu falei que ele não manda aqui de quarta-feira, sou eu que mando aqui, mas ele insiste e eu vou fazer essa música pro meu amigo, tá bom? Eu era feliz, sem saber, isso me reporta, tudo que eu fiz, foi sem saber. Eu me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, quanta liberdade, quanta falsidade, tô doente de saudade, eu aprendi. Eu prometi, não vale nada, não vale nada, vou te parar, madrugada, eu prometi. Eu prometi, não te magoar, pode confiar, foi preciso. Não se deve largar jamais, a mina de fé, a mina de fé, eu era feliz, sem saber. Isso me devolta, tudo que eu fiz, foi sem querer. Será que tem volta? Eu não tem valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, quanta... Quantas oração, quanta falsidade, tô doente de saudade, eu aprendi. Eu prometi, não vale nada, não vale nada, não vale nada, não vale nada. Eu prometi, não te magoar, pode confiar, foi preciso. Aprender a valorizar, a mina de fé, a mina de fé, a mina de fé, não se deve largar jamais. A mina de fé, a mina de fé, a mina de fé, não se deve largar jamais. A mina de fé, a mina de fé, a mina de fé, não se deve largar jamais. Tão clara, sonho acordada em tela em meus braços, para plantar meus anseios. Como o grande rio a correr pro mar, vou seguindo a correnteza do prazer em te amar. Chego a pensar que estou no paraíso, cheio de felicidade. Posso crer que esse amor, é igual entre a gente, posso olhar para o seu. O lugar serviu tanto amor, assim tão diferente. O amor dos teus e se invejei, será eu parar o mundo agora. E ter resolvido em um lance de esperança no mundo. E ao universo anunciar, que nada vale nos separar. Amor, amor, queria ser a pele do seu corpo. Mas dá tudo pra você no tempo, só assim realizar, que o desejo é chamar. Amor, amor, eu faço crer que esse amor, é igual entre a gente, posso olhar para o seu. O lugar serviu tanto amor, assim tão diferente. O amor dos teus e se invejei, será eu parar o mundo agora. E ter resolvido em um lance de esperança no mundo. E ao universo anunciar, que nada vale nos separar. Amor, 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 amor. Amor, amor, que o desejo não está viajut. Amor, 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 amor. Só se garotar, e o desejo é chamar Amor 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 Se o teu choro já não toca, meu bambi, deixa minha pã sufocas Cheguei ao violão Apojaram-se as cordas assim Mas afina Com a vida de mais A nossa canção De onde somos folhas, portas canais Isso gera Que jantar com China Mas o salão é o Brasil Se o teu choro já não toca Se o teu choro já não toca, meu bambi, deixa minha pã sufocas Pra cantar o mais interessante Será que a gente manda E uma salva nata Já não se esgorda Que show Melhor a razão Nós iremos achar com Uma coisa e com isso E fazer com que fico Volta a vez O nosso cantar e a gente mais é feliz Olhando a toda vez no andar O sol tem que conseguir voar O sol tem que conseguir voar Se o teu choro não se encontra mais O sol tem a minha emoção Será que a boa Será que a boa Será que a boa É 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 a ba É a boa É a boa Então você pergunta, se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Dá pra dar pra você, se precisa pode me procurar Lá vai, 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 lá vai Uma saudade amiga Só a palma é seu, fala assim ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Põe a mão direita Solta Poder baixar Polfo Olha a lua, mancham Se страх Ela vai Desculpa Por Por Ela vai Me leva Ta Por onde for, quero ser seu pai Seu amor, eu só quero ser o meu bem-queror Que já vai ser o meu bem-queror Me lembro, por onde for, quero ser seu pai Olheu de volta, amém E cansa o que pode, eu sei Nascer de ser sozinha Nessa encantada eu sei Seu namorado foi gay Nas obras do caminho Sou cantadora, acompanhada Mineiro a favor, o barulho Por onde for, quero ser seu pai Que já vai ser o meu bem-queror Que já vai ser minha a insistência Só mano dizendo hoje para chegar Por onde for, quero ser seu pai Seu amorado foi gay E cansa o que foi Me leva Por onde for quero ser seu mar Diga que o amor A nossa separeceu Sente que derrubou Ontem a gente Tem que cantar com a gente, vamos lá Diga que o amor A minha coração Gostou o que restou A nossa visão Olha, dessa bênção é forte A nossa bênção é forte Ligar de casal é dócil Pra no coração E aí? Olha, nossa, meu Deus Tá segurando Só na dança Algumas pegadas Tuação Eu soube de jeito Que eles se perderam Na dança Sua imagem apagada Gostou o que dispara Baixem, 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 baixem Sente que perdeu, montei essa antiguidade, gente. Diga que o amor, diga que o amor, abriu o coração. Estrua o que restou, a nossa visibilidade. Olha, pensando em suporte a nossa discussão. Liga de casal, é dócil, dói o coração. Pois a vida, olha, meu amor, não deu pra segurar a ingratidão, não, não. Saber que eu sou um susto, a nossa situação, meu amor. Os sorrisos e os beijos se perderam na canção. Tua imagem apagada, uma verdadeira ação. Todo amor, todo amor, lá do fora, a intenção de hora. Não me esqueci, porque a gente se apaixonou. Tua imagem apagada, uma verdadeira ação. Não me esqueci, porque a gente se apaixonou. Tua imagem apagada, uma verdadeira ação. Não me esqueci, porque a gente se apaixonou. Como que a gente se apaixonou. Você fica mexendo nesse palmo ali, velho. Tua imagem apagada, uma verdadeira ação. Se for pra me deixar Vamos Renato! Ô professor! Esse olhar que tenta me partir Ô mundo, pra mudar o mundo desse amor Vai cuica! É o medo, é o medo de sofrer Te diz que o que é melhor Tens compreender Sonhar Amante e amigo Eu sou meu abrigo Bandido Faço mudar Eu sou meu abrigo Eu sou meu abrigo Bandido Posso mudar E faço verdade O que aconteceu Com aquele velho amor Será? E diz o que restou A nossa união Será que acabou? Que fez a sol despertar E a gente não quer mais falar O brilho que enche o luar A gente precisa voltar Continuar Que fez a sol despertar E a gente não quer mais falar O brilho que enche o luar A gente precisa voltar Lá melhor Lá melhor Você me abandonou, hein? Ó Sua mãe tá aí Você tem que cantar direitinho hoje, ó Faz tempo que a gente não se vê Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Não sei se vocês erraram também, tá? Também não quer dizer Que não valeu Eu ando longe da felicidade E foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão E deixa Esse nosso amor Separar Um lugar E viver Acender Foi bom Quero ver Quero ver Dez Agora vocês vão cantar pra mim Só abrir o coração Um pouquinho só, vai Dez Vai passar pra mim Se ator Se ator O que ele tem E diz que eu mudo E diz que eu mudo Eu quero Eu também te quero Ai, eu te amo Tanto No chão No chão No chão Você escolhe Você escolhe Mais uma vez Mais uma vez Abrir meu coração Mais uma vez Abrir meu coração Mais uma vez Só pra você Só pra você entrar Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Pra não machucar O meu coração Tô de pé no chão Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar O meu coração Tudo que eu tinha a dizer Eu já disse a você Não venha me perturbar Ô mulher Você para mim foi um grande tormento Não quero me magoar Não quero me magoar Não quero me magoar Nem vou ficar a brise no vento Caio só para no ar Porque Tô de pé no chão Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar O meu coração Também para Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Meu coração Tantas você fez Amor de mim E bagulou Como eu sofri Sofri de dor E o que, Nino? De desamor Hoje me sinto curado Não aguardo Não tô porque Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Machuca Meu coração Não me para Tô de pé no chão Vou me segurar Pra não machucar Meu coração De descer Nordeste está com sede Sem teto e sem parede Distrito Federal, o grande causador Exemplar São João, Iritim, Bando Vista e Javeri As crianças com sede de amor, descrescendo com morte e rancor Essa gente que é, lá na sul, reflete a se esquecer De mambo e a ilusão se enove o gozo Homem dessa mansão, diz aí Homem dessa mansão, Morumbi Pequeno e querido As crianças com sede de amor Descrescendo com ódio e rancor Essa gente que é, lá na sul, nem sequer conheceu Grajaú de Pinheiros, Alpaca, Caimbo Dá pra ser feliz assim, dá pra ser feliz quando o problema é social Infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre, meu Paraná parou Procurou salvação, cadê, cadê meu salvador? E o Belo Horizonte já foi lido, lido de se ver Nossa Fortaleza conseguiu estremecer O Nordeste está com sede, sem teto e sem parede Distrito Federal é o grande casador Esse é praça de Iriti, já peri As crianças com sede de amor E os crescimentos com ódio e rancor Essa gente que é, zona superféria E a ilusão se renova Meu coração é uma rosa, tem botão, hoje é saudade Felicidade, homem velho e tem assunto É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Na cidade, meu coração Meu coração é uma rosa, tem botão, hoje é saudade Felicidade, homem velho e tem assunto É que a saudade, é que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Na cidade, meu coração é uma rosa, tem botão, hoje é saudade É que a saudade, é que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Na cidade, meu coração é uma rosa, tem botão, hoje é saudade Longe de ti, a minha nova é chinudo E eu me pergunto, como pude recusar Eu que sorria, hoje vivo a chorar No meu comar, o amor, que eu plantei, não deu fruto É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Na cidade, meu coração é uma rosa, tem botão, hoje é saudade Felicidade, homem velho e tem assunto É que a saudade, é que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Na cidade do peço É que a saudade, é que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do peço Mas longe de ti, a minha alma fecha o mundo, eu me pergunto como pude me entregar, eu que sorria, hoje vindo a chorar, o meu comar, o amor que eu plantei no meu fruto. É que a saudade que eu sinto, de você meu canjamão vai me levar, na cidade do Pejão. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor, minhas tão desiludidas, mal sucedidas, por um falso amor, e até fica limpa, como retribuição, procurar, ó beleza foi, é desalim, E com meu coração, meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão. Tamanho a desilusão, me deixou fogo, me enganei, redondamente, pensando em te fazer o bem, eu me apaixonei. Quem quiser pode cantar, todo mundo cantar. A neguinha partir! Sozinho! Eu vou sozinho, curto a minha dor, sozinho, sozinho, diverto! Vai lá no cacique, vai em revelação, vai lá, 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 vai lá. Vai lá, vai lá no cacique samba, não me guia de marra, vem cá Não deixa essa onda quebrar, meu marco já vai navegar Vou dar a partida, todo mundo, todo mundo Na palma da mão É, pois é, estou procurando o José Ficou de me dar um qualquer, busquei na Bahia um axé De ouro no acaraché, ganhei uma preta no cantor Eu quis te dar um grande amor Mas você não se aprofundou Uma vida a te rolar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar É isso aí meu poupado, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora, eu não vou mais te gostar Não vou mais pedir, nem tão pouco implorar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vou te dar uma mania de paugia, só que é vadiar Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Quem gosta da luz dia, da noite por dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vou me acostumar Eu errei quando tem ferido e dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do ar Todo mundo, todo mundo, vai variar Vai variar, vai variar, vai variar Vai variar, vai variar Vai variar, vai variar É Bahia, é Bahia Eu não sou daqui, eu não sou de lá Eu sou da Bahia, em São Salvador Eu não sou daqui, eu não sou de lá Eu sou da Bahia, de São Salvador Olha, marinheiro, marinheiro, quem disse não a nadar? Foi um balanço do mar, foi um balanço do mar Olha, marinheiro, marinheiro, quem disse não a nadar? Foi um balanço do mar, o marinheiro, marinheiro Quem disse não revelar? Eu vou tocando com a vaquinha, adoro te agariar O marinheiro, marinheiro, ele vai com a revelação Daqui a pouco nesse palco, vai cantar, tia jaragão O marinheiro, marinheiro, quem disse não a nadar? Foi um balanço do mar, o marinheiro, quem disse não a nadar? Foi um balanço do mar, o marinheiro, marinheiro Olha o alto que tu vai ver, o negócio é BMG Botar na loja, o CD, o marinheiro, para marinheiro, marinheiro Bora, marinheiro, marinheiro, quem disse não a nadar? Foi um balanço do mar, o marinheiro Foi um balanço do mar, o marinheiro Não brinquem com o meu amor, não brinquem com o meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma estrela Onde a paz se deitou O meu beijo é uma estrela Onde a paz se deitou Se eu chame você demora, eu já disse a você Brincadeira tem hora Um coração que conhece o amor, a chora-míngua Olha lá que beija e até míngua Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido nos descaminhos Essa paixão me demora Brincadeira tem hora 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 Ô Irene Ô Irene Tá ali a Irene, onde eu mora? Vai buscar o ferro quente Pra passar desse cabelo do... Vai buscar o que eu não sei Pra se ter um buraco Eu disse a Irene Vai comprar o alisante Pra passar desse cabelo Vai buscar o que eu não sei Pra se ter um buraco Eu disse mel Ó babaca Feito-se o manjericão Olha o mel Ó babaca Feito-se o manjericão Foi a Budarique Né, pra dispensar o mau olhado A Budarique Né, pra dispensar o mau olhado É, meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Meu pai, minha mãe mandou Você Tomar um banho de aliquim Cheiroso de aliquim Cheiroso de aliquim Cheiroso de aliquim Todo mundo Oi, Irene Dois pedaços Que te chamam da paz Não voltou de avião O que temos pelo cais Dividiu nossa peixão E pedaços de pistas E tornamos a razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu as mãos E nunca se mereceu A saudade de avião Que não ficou Que não ficou Que não ficou Mais Vou provar que sou Fiz um samba Dizer, 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 dizer Eu já não te amo É, tudo era azul Sentimento Sentimento nu Sentimento nu Um amor fiel Todo só pra nós Nada mais expul No meu coração No meu coração É, tudo era azul É o segundo 않아 É hora é saber Ludo se trouxe Só por eu... Capaz, capaz, capaz Vou te dizer Que eu já não te amo mais Tudo que a gente quer Foi vontade de quem ficou pra trás O destino é quem me diz Que não sabe amar Que não sei Que eu já não te amo Me deixa Esse nosso amor Pra gente se encontrar de novo Tudo que foi bom Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer Você Mais longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu O meu corpo reclama Você Te procurei com toda essa cidade Amor Pra gente se encontrar de novo Tudo que foi bom A nossa paixão E deixar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Tudo que foi bom Eu quero ser 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 É debaixo Eu quero ser 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 Agora eu quero Sete Cordas Sete Cordas Sete Cordas Eu quero ser Mas você não Se acostumou na vida de oar O que você quer é badear Vai badear, vai badear Vai badear, vai badear Eu já disse pra ir badear Vai badear, vai badear E agora, agora não precisa se preocupar Se passares na hora, eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir, tem tão pouco implorar Você tem a mania de inorgia, só quer badear Você vai pra folia, sentado na fria, não vem me culpar Vai badear, vai badear Vai badear, vai badear Eu já disse pra ir badear Vai badear, vai badear Vai badear, vai badear Quem gosta da orgia da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno, meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do ar Vai badear, vai badear Vai badear Vai badear, vai badear Já disse pra ir badear Vai badear, vai badear Vai badear Vai badear Vai badear Valeu! No primeiro samba é Embalado pelo cheiro O tempero da dona mazé Na batida do panqueiro Na palma da mão me dizendo no pé Do partido alto ao saneiro O que se balança Me mostra qual é a sua herança Quem não dança segura a criança 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 Do partido ao saneiro O partideiro não enrola O batuque tem segredo Quem tem medo vai embora Do partido ao saneiro O que é cedo Do partido ao saneiro O que é a sua herança 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 Madrugada, 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 Madrugada. Oi, no meio da noite tu chega, as regras não se renda nas pretas, veneno pra quem quer amar. E quando começa o balé nas canetas, é outra cabeça de samba, que a gente precisa acabar na madrugada. Madrugada, 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 Madrugada. Oi, também vai no seu contratempo, fumaça no ar, vai contendo no alto da voz, é o sabor. Me vi um licor, na cabeça de um compositor, que mais uma vez madrugou, se abre e se fecha o amor. A madrugada, é a madrugada. É a madrugada, é a madrugada. Madrugada, é a madrugada. É na palma da mão que eu quero ver. Eu madrugada, eu madrugada, eu madrugada, eu madrugada Sou do sereno, não tenho hora, se fecho a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora, eu sou do sereno, não tenho hora Se fecho a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora, sou do sereno, não tenho hora Sou da luz e do sol também, sou do hoje e amanhã Um encontro que vai e vem com o som dos fantasma Ser boeno me faz tão bem, me levanta o astral A tristeza e o mal não vem, a loucura é geral Sou da vida vadia onde a poesia é senhora Sou do sereno, não tenho hora, eu sou do sereno, não tenho hora Se fecho a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Me encontram, me perdem na madrugada Mas você não quer entender minha parada Nunca desfalcar o vão como nunca faltou Eu não sou vagabundo não, sou mais um cantador Dá licença que a lua já estava esperando lá fora Sou do sereno, não tenho hora, eu sou do sereno, não tenho hora Se fecho a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora E o Mubacu, que menino, que isso é samba de moda Samba de moda, samba de moda Isso não é novidade, lá na Bahia é moda Samba de moda, samba de moda E o Mubacu, que menino, que isso é samba de moda Samba de moda, samba de moda Isso não é novidade, lá na Bahia é moda Samba de moda, samba de moda Sarapá sua gira, sarapá sua banda Eu não quero conversa, moleque atrevido, eu não quero onda Sarapá sua gira, sarapá sua banda Eu não quero conversa, moleque atrevido, eu não quero onda É bonito ver a onda do mar balançar É bonito ver a onda do mar balançar Mas o mar é penebroso, você tem que respeitar Mas o mar é penebroso, você tem que respeitar Mubacu, que menino, que isso é samba de moda Samba de moda, samba de moda Isso não é novidade, lá na Bahia é moda Samba de moda, samba de moda Viu batu, que menino, que isso é samba de moda Samba de moda, samba de moda Isso não é novidade, lá na Bahia é moda Samba de moda, samba de moda Vamos relembrar mais um pouquinho então Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lá Guarde a língua na boca Sua verdade é tão curta como pode ter nação Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube, eu soube que você anda falando Eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lá Guarde a língua na boca Sua verdade é tão curta como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Ah, você não mereceu Amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu tudo acabado Vai, quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra hoje Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu peguei Eu peguei para beber Na água venta Que faz a gente esquecer Eu peguei Eu peguei para beber Peguei o quê? Na água venta Que faz a gente esquecer Eu já vinha bem cansado Quando alguém me avisou No final da telestrada Tem água que cura desamor Lavei minha alma Eu fresquei meu coração E aprendi que tendo calma Nunca vou sofrer Desilusão É na palma da mão Eu peguei Eu peguei para beber Bebei o quê? Na água venta Que faz a gente esquecer Foi na palma da mão Eu peguei Eu peguei para beber Peguei o quê? A água venta Que faz a gente esquecer Agradeço a voz Que me deu inspiração Hoje tem meu corpo Mexado e purificado De amor e paixão Se não fosse a água Que curou a mágoa Do meu coração Minha vida era tristeza E eu morreria De tanta paixão É na palma da mão Eu peguei Eu peguei para beber Peguei o quê? Na água venta Que faz a gente esquecer Foi na palma da mão Eu peguei Eu peguei para beber Peguei o quê? Na água venta Que faz a gente esquecer Que faz a gente esquecer Ai ai meu Deus Me assina seu parcedero Ai meu Deus E eu morrerai O meu degreeu Ai ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Minha sina E se é parte inteiro Ai meu Deus Iluminar... Te Hahah Water E eu morrerai Lua ilumina a madrugada, é aí, eu faço das ruas eterna morada, quando o clarão, quando o clarão da lua ilumina a madrugada, eu falei que é aí, é aí, eu faço das ruas eterna morada, se fumar um e bater o papo com a rapaziada, toma minha serva bem gelada, até feitar o sol, porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada, não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada, porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada, não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada, porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada, não sou de uma mulher só, toda mulher é minha amada, porque sou homem Como é gostoso de cair com o samba, o samba, você também pode ir pro samba, vem na palma, vai! Mão é na palma, dá mão na roda, o samba, vem comigo o samba, vamos puxar um pouquinho. Como é gostoso de cair com o samba, você também pode ir pro samba, o samba, Mão é na palma, dá mão na roda, o samba, vem comigo o samba. A lua ilumina o dele, o convidante bate o dele, o samba, na noite inteira, o padrão de andas, a terra só vai errar. Ao som do gavaquinho, violão, despeguei o samba, o bairro do famílio, pro samba, hoje eu vou me acabar. Bebendo uma cerveja medelada, dar aquela paqueirada de um suco, rapaziada, Na loura, na pretinha, na morena, na crescinha, no disfane, na bondinha, na mulata, Bora até chupir, em ela pejada, hoje eu vou pagodear, hoje eu vou pagodear. Meio as gostoso de cair com o samba, samba, você também pode ir pro samba, vem na palma, vai, O bão é na palma, dá mão na roda, o samba, vem comigo o samba, Se você também pode ir pro samba, o bão é na palma, dá mão na roda, o samba, vem comigo o samba, segura o bão agora. O morro que é faco chora, é pra valer, é lá que o pagode morra, e vai até o amanhecer, mas quem tá embaixo quer saber, Quem vive em cima quer ficar, pra quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. O morro que é faco chora, é pra valer, é lá que o pagode morra, e vai até o amanhecer, mas quem tá embaixo quer saber, Quem vive em cima quer ficar, pra quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. O morro que é faco chora, é lá que o pagode morra, e vai até o amanhecer, mas quem tá embaixo quer saber, Quem vive em cima quer ficar, pra quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. Sei que o samba é de primeira, não importa a segunda, chega brinco, chega jovem, E vai até o amanhecer, mas quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. O morro que é faco chora, é pra valer, é lá que o pagode morra, e vai até o amanhecer, mas quem tá embaixo quer saber, Nem vive em cima quer ficar, pra quem não conhece, vou dizer, lá no morro o pagode é pra valer. Lá no morro o pagode é pra valer, lá no morro o pagode é pra valer. Ei, lá no morro o pagode é pra valer. Essa é a hora, turi. Hoje é todo dia, preciso me arrumar, e vem a noite, e já é noite, Hoje é toda a bonha, e já é noite, e já é noite, e já é noite, Hoje é toda a bonha, e já é noite, e já é noite, e já é noite, Ela se morra, vamos juntos, vai. Mas eu vou, ó, custar uma rodada, vou pagar uma rodada, e já é noite, 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 Quando eu te viro em bata, eu não favo, não favo, não favo. Fica mais eu vou, mais eu vou... A primeira vez o meu olhar associeu Ganhei a Aninha do céu Ficou aambling E fingo aquele mundo Tão trist迎 Eu vivia só Quem me vê já não diz, quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pus ouvir a sua voz, um beijo de lembrança Seu abençoado até a hora de nós, trazendo na certeza a esperança Quem me vê já não diz, quem me viu só me vê Feliz, te ver feliz é o que me faz viver, te querer pra sempre, sempre te querer Hoje é madrugada, voa ou estrada, onde vou, meu pensamento Como o vento vai comendo te buscar, hoje é uma morada Hoje é madrugada, voa ou estrada, onde vou, meu pensamento Como o vento vai comendo te buscar, o corpo na sacada, onde vou, meu pensamento Louçada tô��다 Na primeira vez, o meu olhar achou o seu Conseir, colhe o sonho Para nesse momento, então eu aceito ver Eu aceito ver, eたい mundo tão destronho Quem me via sofrer, quem me veja não diz, quem me via só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E o peixe de lhe passar E se eu abençoar até orar por nós Trazendo na certeza esperança Quem me via sofrer Quem me veja não diz Quem me vê só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz ver Te querer pra sempre, sempre te querer Alegria da paz, noite ou madrugada Rua ou estrada, onde for No meu pensamento Todo tempo vai correndo te buscar Na sua morada, no carro ou na sacada Onde for, no vento é morrada Onde eu vou morar, noite ou madrugada Onde for, no meu pensamento Todo tempo vai correndo te buscar Onde eu vou morar, noite ou madrugada Onde eu vou morar, no carro ou na sacada Onde for, no meu pensamento Onde eu vou morar, noite ou madrugada Onde eu vou morar, noite ou madrugada Eu tenho que ir embora, noite ou madrugada Onde eu vou morar, noite ou madrugada Onde eu vou morar, noite ou madrugada Onde eu vou morar, noite ou madrugada Palavras, tal qual nosso divino chave representava A vida é o teatro de luz do cenário, que representamos e nem percebemos Peças e tramas, o tempo inteiro E todos os fatéis que eu faço, me dou por inteiro Às vezes sou palhaço, mesmo sem brincadeiro E todos os fatéis que eu faço, me dou por inteiro Às vezes sou palhaço, mesmo sem brincadeiro A vida é o teatro de luz do cenário, que representamos e nem percebemos Peças e tramas, o tempo inteiro E todos os fatéis que eu faço, me dou por inteiro Às vezes sou palhaço, mesmo sem brincadeiro E todos os fatéis que eu faço, me dou por inteiro Que às vezes são palhaços, mesmo sem brincadeiro Lindo como o sol de primavera Os tão ardentes andam só, amor Não faz esquentar o amanhecer Pra nos encantar, raios de prazer Lindo como a água da cascata Contida nascente desse amor Vem, água corrente sobre a pedra Pra superar todas as quedas Lavando assim os desencantos E sempre pesando o muro abaixo O rio que já foi de aço Se transformou no oceano É desse caminho que a gente pega O mar de carinho a gente navega Oh 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 Você me procura e sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo a sucesso e te amar Lindo como o sol de primavera Continua o atente desse amor Me faz despertar o amanhecer Pra nos encantar Vale-se prazer Lindo como a água na cascada Continua o atente desse amor Vem, água corrente sobre a pedra Pra superar todas as quedas Lavando assim os desenganos Vem, sempre descendo porra baixo O que diz apoio de aço Se transformou no oceano É nesse caminho que a gente se quer Você me procura e sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo a sucesso e te amar Como que se entrega pro mar É nesse caminho que a gente se entrega As carinhas a gente se entrega Oh, eu sempre me dou E nessa mistura já nem sei quem sou Você é desejo a sucesso e te amar E lá, 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 Marquinhos 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 Eu quero ser feliz, te fazer viver em paz, eu quero ser, ser o teu flor, te dar calor, e muito mais, só quero poder, te dar calor, te fazer amor, Como ninguém vai, beijar teus cabelos, teus lábios de bem, beijar teus carinhos e pegar no céu, beijar teus cabelos, teus lábios de bem, beijar teus carinhos e pegar no céu. E lá 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 Seu amor pode ser que só me encarga a dor Pode até ser medo de sangrar E mesmo assim eu vou te amar Eu vou te amar em te querer Me faz sonhar te querer E me entreguem sem medo de se arrepender Só existe o carinho que vem de você E me entreguem sem medo de se arrepender Pra mim só existe o carinho que vem de você E eu quero ser feliz E me entreguem sem medo de se arrepender E eu quero ser seu poder Te dar amor e muito mais Só quero poder te dar calor E fazer amor como ninguém vai Deixar seus cabelos e seus lábios de gelé E os seus carinhos se lembrar no céu Deixar seus cabelos e seus lábios de gelé E os seus carinhos se lembrar no céu No céu Minha felicidade se esconde Nos caminhos em rumo da imprecisão Por onde andarão as batidas do seu coração Responde, se é de verdade Tão longe, minha felicidade Se esconde, nos caminhos em rumo da imprecisão Por onde andarão as batidas do seu coração Nas ondas do céu, nas nuvens do mar Na barba do véu, no féu do lar Um falso prazer, um triste sorrir Não ser ou não ser ruim, ou não ir É um sonho real, um beijo mortal Meu bem, bem ou mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Eu sou muito difícil, gostar, gostar Para de fugir Na hora de amar Deixa eu te fingir, gostar Por onde andarão as batidas do seu coração Por onde andarão as batidas do seu coração No barba do véu, no céu do lar O falso prazer, um falso prazer O falso prazer, um triste sorrir Para de fugir Para de fugir Vou me entregar Não soube Me ajuda aí Vamos pôr no sapatinho Pagodão, pagodão, pagodão E eu sou muito difícil, gostar E eu sou muito feliz Passageiro se espera Onde vem Minha única visão Não é mais coração Não é mais coração Me desfaça e peito Alô, campeões! Quero um gosto de copo Na visita de comigo O cigarro para Não é mais coração Não é mais coração Não é mais coração Meu amor É com o mim E fora do seu coração E aí Pro lado de cá Vendo até escurecer Vendo o sol caindo Para camulhar Meu amor É do lado de cá Vendo até escurecer Vendo o sol caindo Vindo da trama A lua Andei de quadro andei A lua cheia Eu sei Vim tanta areia Lá mais, lá mais, lá mais Como eu não sei, vou deixar pro Igor cantar Vim tanta areia Da lua cheia Eu sei Uma saudade Mês A palma é assim, a palma é assim, ó Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Vim vestido de certinho Na mão direita Nossa A palma é assim Vai Vai Olha a lua dança Me leva a dor Me leva a dor Me leva a dor Por onde for Quero ser seu pai É, sem vontade eu sei Seu namorado me coloquei Nas ondas do caminho Me levou Por onde for quero ser seu chão Me levou Que eu já quero ser meu pequeno Que jamais tem nada a ver Me levou Por onde for quero ser seu chão Me levou Me levou Por onde for quero ser seu chão Isso se chama samba informal Ah, que saudades de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas Nas ruas meu olhar Fica te procurar A dor ainda está A dor ainda está A dor ainda está E a dor ainda está E a dor ainda está Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Uma vez me liga, mas o velho é pra eleva Uma casa de amor, eu vou, eu vou até lá 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 Vou dizer assim ó E louco, vou morrendo pouco a pouco Tô vivendo no sufoco, passo o que? Passo de noite ao te procurar Eu já estou louco Puxando a seu nome e até gritar Se não vem eu fico louco Desce e bota pra virar, vai Eu ando louco Pra quê? Para tentar entender O que houve com você Porque tudo se diminuou Eu ando louco Pois preciso compreender Porque sua decisão Pouco a pouco O que houve com você E louco eu também sou para te ver Hoje eu vivo sem saber Quando posso te reencontrar Eu vou, eu vou até lá Eu vou te curtindo a distância Desce e bota pra virar, vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Estou morrendo pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passo de noite ao te procurar Eu já estou louco Puxando a seu nome e até gritar Se não vem eu fico louco Desce e bota pra virar Essa é outra vez, o CD do Chiquinho Eu vou comigo lá, eu vou morar Valeu Chiquinho, obrigado macio Obrigado Diga que o amor, a nossa separece Sente que derrota, pode agir Você tem que estar com a gente, vamos lá Diga que o amor, a nossa separece Gostou o que restou, a nossa separece Olha, dessa bênção é forte, nossa bênção é Liga de casal é dose, dá no coração E aí, olha, meu amor, deu pra segurar Só na dança, o amor, a nossa separece Baixi, 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 baixi Diga que o amor, a nossa separece Sente que perdeu, pode agir Diga que o amor, a nossa separece 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 Vem me mediar, me adianto de amar Vem que eu vou me desejar, meu prazer Quero respeitar, o que eu posso dizer Gosto tanto que você quer me dar De tanto amor estranho Mas você não tem que ver Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu, nem morreu E foi o fim pra não Cada vez foi pra tudo Foi bom enquanto trouxe Nesse romance, nesse assunto Só os corações apaixonados Vem no coração e nunca mais vou errar Vou ver quem com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Vou ver quem com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender É bom Obrigado gente pelo coral